Acaba hoje e começa hoje um novo passe de batalha, acaba ontem o passe de batalha daquele dragão Karma Heróico que na moral, vamos combinar, que evento maravilhoso, o povo tava reclamando, falando que o Karma Heróico é ruim, não sei o que, mas eu falei, pessoal, tudo bem, não tem problema, você não gostou do Karma Heróico, eu não tô falando que você tem que levar pra conta, tá ligado? Até porque você tem que pagar pra ter aquele Karma Heróico, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, irmão, o que dá pra você conseguir de coisa interessante naquele evento é brincadeira de meu gosto, assim como teve o evento do Tempo Corrompido e a gente conseguiu muita coisa boa, assim como teve também o evento do Vudu Nobre e a gente conseguiu muita coisa boa, e dessa vez não foi diferente, na verdade eu fiquei até surpreso porque dessa vez eles não estavam dando somente Heróico e sim Karma, galera, pô, agora o que tem de jogador Karma no time, não é brincadeira, eu tenho certeza que você do outro lado da tela, pô, eu posso tá falando besteira, mas eu acho que todo mundo ganhou pelo menos um Karma nesse evento, a não ser que você não tenha focado, tá ligado? Aí outros 500 aí não tem como você ter ganhado, por exemplo, eu não ganhei nenhum Karma na minha conta principal, porque eu não foquei, mas na conta do Pirate a gente ganhou cerca de 2 a 3 Karmas, a média ganha 1 Karma por conta, tá ligado? Meu amigo, ele jogou em 30 contas diferentes, eu fiz um vídeo ontem no canal falando sobre ele, e ele conseguiu colecionar um total de 19 Karmas, e em breve eu volto na conta dele pra gente testar, bom, hoje começou um novo passe de batalha, e eu quero mostrar pra vocês porque lançou uma nova família do Dragon City, não sei que família é essa, eu vou tá reagindo junto com vocês, porque o Pirate me falou sobre isso, e a Pi... e o Pirate não... E a família é a temporada Arcana, a nova temporada Arcana está aqui, obtenha seu passe divino para ganhar muitas recompensas, conquistar o Dragão Arcana exclusivo dessa temporada, e ativar seu habitat de esferas divinas, humilde, então aparentemente é a temporada Arcana, o passe de batalha aparentemente está o mesmo, porque a Social Point está com preguiça aparentemente de trocar esse passe de batalha, é sempre a mesma coisa, cara, é sério, papo reto que eu fico perplexo, meu Deus, lançar um diferente no passe de batalha, tá ligado? Sempre as mesmas coisas, 44 reais, você ganha tudo isso, 320 esferas desse dragão, né, é 100 dele, mais 220 que é pra botar ele duas estrelas, é o dragão Hierofante Arcano, vamos clicar aqui e vamos lá, rapaziada, O Hierofante Arcano tem elemento alma, elemento fogo, elemento elétrico, elemento vento, não são elementos tão bons, galera, pra você que não sabe, elemento alma tá tomando muito crítico, toma crítico pro elemento caos e pro elemento magia, que são os elementos mais frequentes, né, de dragões do mundo antigo, então tipo assim, não é tão interessante, é um dragão aparentemente do Japão, não sei, tem um símbolo aqui muito da hora, eu achei isso muito bonito dele, E, o que que faz a habilidade dele, Pedro Gantler? Era arcana, quando tudo parece perdido, eles liberam um dano imenso, número 5, mas é conhecido como dragão Hierofante Arcano, é construtor da ponte entre os dragões mortais e reino elevado, Uh, o pirate, ele me mandou aqui no whatsapp o que faz essa habilidade, só que ele mandou em espanhol, não entendi muito bem, vou traduzir pra vocês, vocês interpretem da forma que vocês quiserem, O dano provocado aumenta com a quantidade de dano recebido, entendi, então praticamente tipo assim, se o dragão tá com muita pouca vida, ele vai dar muito mais dano, Quanto menos vida se o dragão tiver, mais dano ele dá, é aparentemente isso, tem um vampiro que tem essa habilidade, se eu não me engano, velho, Se eu não me engano é o vampiro, pô, agora eu não vou conseguir chutar, porque provavelmente eu vou errar com o vampiro que tem essa habilidade, Se eu não me engano é o guloso, que tem aquele ritmo fatal, uns negócios assim, mas não é uma habilidade muito boa não, na minha opinião, Vamos lá rapaziada, porque lançou essa nova família, eu tô curioso, não vou comprar esse passe de batalha porque eu não acho que vale a pena, Pô, pelo amor de Deus, 44 reais, tudo bem, que pelo passe de batalha vale a pena, depende do que que vale a pena pra você, tá ligado? Você tem 44 reais de graça pra gastar? Irmão, você não prefere gastar num açaí, você não prefere gastar num milkshake, Você não prefere gastar numa academia, você não prefere gastar com a sua namorada, tá ligado? Você vai preferir mesmo gastar com o Dragon City? Eu sou o pior content creator de Dragon City, porque eu falo pro pessoal não gastar dinheiro com o Dragon City, Galera, vocês tem que entender que o bagulho é o seguinte, velho, eu não vou ficar falando pra vocês ficarem gastando dinheiro com o Dragon City, tá ligado? Se você gosta, se você quer esses bagulhos no jogo, compra, tá ligado? Se você tem 44 reais, compra, é que na minha cabeça é muito caro, tá ligado? Eu não iria, mas agora, você é você, irmão, se faz o que você quiser dar vida, se você quiser comprar, você compra, se você não quiser comprar, não compra, tá ligado? A vida é sua, eu só tô dando uma sugestão, se você me acompanha, você provavelmente leva a minha sugestão, é... análise, né, velho? Você leva a minha sugestão pra vida, tá ligado? E eu acho que, pô, eu tento sempre educar as pessoas aqui do meu canal da melhor forma, Então, tipo assim, eu acho que não vale a pena, e é isso, irmão, e é isso, tá ligado? Eu não, eu não fico falando besteira, eu não fico falando pra você, sei lá, ah, compra mesmo, irmão, pô, dinheiro você gasta à vontade, Viva a sua vida como se fosse o último dia, tem uns caras que falam isso daí, tá ligado? Eu acredito um pouco nessa hipótese, só que em partes, velho, em partes, porque, tipo assim, não dá pra levar tudo na ponta da língua, cara, Tipo assim, pô, você não vai realmente viver seu dia como se ele fosse o seu último dia, por quê? Porque senão você vai gastar todo o seu dinheiro, porque senão você vai, pô, irmão, você vai fazer um monte de coisa que você não deveria ter feito, tá ligado? Porque às vezes tem coisa na vida que você não deve fazer, velho, tá ligado? Não deve fazer, e é sobre isso e tá tudo bem, 1, 2, 3, Ah, maldade, que só deu 3 ataques, poderia ter dado a mais, eu confiava em você, E aqui a gente vai de feitiço lendário, 126 mil, ele vai ter essa vantagem de fênix, não vai servir pra nada, Até porque vai reviver, tudo bem, pode reviver, mas ele renasce, e a gente leva de novo, Tiricoteco tá aí pra isso, meu parceiro, o Thiago Henrique Lima tá amassando com os dragões dele no time, Ai, calma, respira, vamos, vamos de mais uma incineração cósmica, a beleza agora deu 4 danos, E nesse, esse, esse dragão ele é muito bom numa arena de chamas, velho, papo reto, A única coisa que eu não queria que ele tivesse, é elemento chamas como elemento principal, cara, Ataca esse elemento chamas aqui pro meio, bota um elemento, sei lá, elétrico como elemento principal, Porque senão ele fica muito fácil de counterar, galera, tipo assim, numa arena de elemento chamas, Obviamente, se você tiver algum dragão que dá crítico no elemento chamas, você vai botar no seu time, E aí ele acaba tomando dano grátis, tá ligado? É sobre isso, é duro, mano, Deu um crítico, Thiago Henrique Lima tá indo quente, a gente já trouxe a primeira batalha pra conta, Todo mundo aqui tá renascendo, e Thiago aparentemente tá meio desligado dessa arena, Porque acredito eu que ele consiga subir muito mais troféu do que ele tá nesse exato momento, Pô, ele tá com 10.280, e já encontramos mais hackers, velho, Kotaro DC, velho, tá com foto de anime aqui, level 58, top 100, maldade, cara, Aqui, na moral, o Dragon City passa de tempos em tempos, e não banhe os hackers, velho, Os hackers continuam aí fazendo a festa no jogo, esses dias eu tava dando uma analisada aqui, No baú da aliança, agora não tá tendo o baú da aliança, então não dá pra analisar, Mas eu vi em classificações, eu vi em baú atual, tinha um cara com tipo 5 milhões, E aí eu fui analisar, pô, a aliança que tá com 5 milhões, E aí era tipo assim, só um cara que pontuou 5 milhões, Aí você vai falar, pô, Pedro, ele é gemado, Eu não vou nem falar nada pra você, né, meu parceiro, Assim, se você acredita na possibilidade desse cara ser gemado, Você é muito inocente, me desculpa, É tipo você ir num campeonato de fisiculturismo, Você chegar e falar assim, ah não, esses caras aí não tomam bomba não, tá ligado? Pô, irmão, você é muito inocente com todo o respeito do mundo, tá ligado? Tem que conhecer a maldade do mundo, o mundo tá cheio de maldade, E isso é uma delas, mano, os caras tão usando o hack no Dragon City mesmo, E não tão nem aí, velho. Bom, esse oponente é de boa, olha que legal, Esse cara tá com um raro no time, Por que que ele bota vantagem num raro? Aí você não me pergunta, irmão, Pergunta pro cara, que o cara realmente, Ele deve tá em outro planeta botando um dragão desse, É, com vantagem, por que que ele fez isso, tá ligado? Sei lá, irmão, não sei, velho, caraca, Na minha cabeça, Não faz sentido, velho, na minha cabeça não faz sentido, Levamos mais uma batalha pra casa, Tamo subindo os troféus do Thiago Henrique Lima, Tamo subindo, Thiagão, Tamo melhorando as situações, É o Chainsmokers, velho, Eu quero saber se ele já trocou Alguma quantidade de karmas Com a aliança dele, Com as outras contas dele, né, Porque, tipo assim, É óbvio que, Caraca, ele tem 778 esferas Coringas heróicas, tá? Mas é óbvio que, Se você conseguiu 28 karmas, Você tem que ter em mente que, tipo assim, Você conseguiu 28 karmas em outra conta, Você tem que ter em mente, Que você tem que ter, Essência de troca, Ele tem, 409, Mas será que dá pra trocar, 19 karmas full, Com 400 essências de troca, Tá ligado? Porque senão ele vai ter que juntar mais, Lembrando que isso, Obviamente, É nas duas contas, Ou ele faz o óbvio, Ele espera uma happy hour de troca, Que aí fica mais fácil pra ele, Porque nenhum dos dois, Gasta duas essências de troca lendária, Porque pra você que não sabe, A happy hour de trocas é o seguinte, Você gasta duas essências de troca, Da conta que vai dar, E a conta que recebe, Só gasta uma, Só que na happy hour de troca, Você gasta em uma, em uma, Tá ligado? Os dois gastam uma, Ficou meio confuso, É que é confuso, tá ligado? Na prática você entende, Mas na teoria, É difícil de explicar, É difícil de entender, Mas eu dei meu melhor, Rapaziada, Aqui a gente vai enfrentar mais um oponente, Tem magmar a 5 estrelas, Não é perigoso, Cara, é perigoso, Não, não é perigoso, Porque ele não tem vantagem no time, Valeu, O Dragon City, Ele começou a ficar maluco, A hora que dá pra botar vantagem nos dragões, Eu tenho medo do futuro do Dragon City, Porque era pra ter lançado já no jogo, Aquele sistema que, Os seus dragões chegam a level 100, Os seus dragões tem level 60, Era pra ter lançado esse sistema, Porém foi cancelado, Eu apoiava demais esse sistema, Só que tipo assim, Só eu apoiava, Tá ligado? O resto da comunidade de Dragon City falava assim, Irmão, Você é lunático, Você não consegue nem botar dragão 5 estrelas, Vai botar 6, Irmão, Você tá louco! E talvez eu estivesse louco, Mas eu gosto de ver o caos, Tá ligado? Eu gosto de ver coisas impossíveis no jogo, E mano, Ia ser muito da hora, Ver um dragão 6 estrelas, Por mais que acredito eu, Que pô, Na moral, Ia ficar difícil, Ia ficar difícil, Mas, O povo ia conseguir, Tá ligado? Até porque, Esses dias, Vocês viram que eu encontrei, Um karma heróico, 4 estrelas, Tipo assim, Dois dias que lançou o evento, O cara já botou, O karma heróico dele, 4 estrelas, Daqui a pouco já tá indo pra 5, O pirate mesmo, Ele já tá indo pra 3 estrelas, No karma heróico dele, Então tipo assim, É uma questão de adaptação, Né? Eu acho que, Conforme as pessoas vão jogando os eventos, Eles vão pegando, O sistema de como funciona, As coisas, E vão melhorando, Né? E vão conseguindo cada vez mais rápido, Esses dragões, Eu não consegui adaptar muito bem, Velho, Tipo assim, Evento do quebra-cabeça, Eu não consigo jogar, Os eventos, Dragon City, Eu acho que vocês repararam, Que nos últimos vídeos, Eu não gravo mais sobre eventos, Porque pra mim, É muito chato jogar eventos, E aqui a gente perdeu, Tá? Caraca, Eu sei lá, Eu cliquei em qualquer batalha, Bom, Ainda bem que o Thiagão, Ele não vai se importar, Até porque, O Thiagão, Ele nem tá subindo, Troféu, Né, Velho, A gente toma crítica aqui, Pô, A gente vai perder, Porque tipo assim, Todo mundo dele renasce, Eu enfrentei um Rainha, Jodice, Com 30% a mais de dano, Eu não sei onde que eu tava, Com a minha cabeça, Velho, Eu não sei, Velho, Sinceramente, Vamos dar uma incineração cósmica, Aqui, Demos 4 vezes de dano, Era pra torcer, Pô, Se renascesse meu dragão, Aqui nessa brincadeira, A gente dava pra dar uma levantada, Tá ligado? Na gameplay, Mas ainda assim, Eu acho que a gente não ganhava de qualquer jeito, Velho, Porque ele renasce, O outro ele ainda renasce, Além dele renascer, Ele tem escudo, E aqui é F, Meu parceiro, Não, Não vai embora, Estou louco por você, E aqui acabou, Velho, F, F demais, Rapaziada, Muito F nos comentários, Velho, Mas no entanto, Galera, Hoje é dia 1 de dezembro, Vamos ver o que que tem pra finalizar o ano aí, Do Dragon City, Vamos ver se tem mais algum eventinho interessante, Não sei, Vai ter mais uma corrida heróica esse ano, É, Eu só espero que essa corrida heróica não seja, Tipo assim, É, No ano novo, Tá ligado? Porque é maldade, O último ano que teve foi no ano novo, Começou acho que dia 30, Velho, Pô, Quem que começa a corrida heróica dia 30 de dezembro, Irmão, Trolou demais, Tá ligado? Mas é isso, Valeu galera, Vejo vocês amanhã no próximo vídeo, Valeu, Falou e Ras, Fui após já da, Tchau, tchau.